Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma das minhas receitas favoritas de massa. Massa ao alho e óleo com manjerona. Então essa é mais uma daquelas receitas que eu criei num dia que eu tava em casa sem saber o que fazer pra janta. Daí eu fui olhar os ingredientes e eu pensei, hum, alho e óleo. Vou tentar fazer uma versão de alho e óleo com menos óleo que eu vi algum dia em algum lugar na internet. E aí eu fiz, só que eu pensei assim, podia ter alguma coisa a mais, né? E aí eu tinha uma manjerona que tava há muito tempo secando e eu pensei, hum, vou colocar isso junto. E ficou muito bom. Aí desde lá virou a minha receita clássica, massa ao alho e óleo com manjerona. E hoje eu vou ensinar como fazer ela pra vocês. Primeiro passo é picar os alhos. E como qualquer massa ao alho e óleo, a gente precisa de bastante alho. Eu gosto muito de fazer essa massa com esse alho que chama alho elefante ou alho cavalo, que é um alho maior. Ele é bem grandão e ele é um pouquinho mais suave. Esse alho está para os alhos como o alho poró está para a cebola. Entende? Ele é tipo mais suave do que um alho normal. E eu gosto muito de usar ele pra fazer essa massa, porque daí eu consigo colocar bastante alho e deixar o meu molho mais cremoso e não ficar tão forte de alho. Se vocês quiserem fazer com alho normal, vocês super podem fazer, é claro. Aí eu só sugiro que vocês usem um pouco menos do que eu uso. E o que acontece com essa massa, como eu gosto de fazer ela com esse alho, é que eu acabo meio que só fazendo ela no verão ou próximo do verão. Porque esse é um tipo de alho que a gente tem, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, mas na época do verão, assim, do final do ano até mais ou menos a Páscoa. Então, enfim, também tem isso. É interessante as receitas quando a gente respeita as estações e as épocas de colheita, que a gente acaba comendo uma receita por uma parte do ano, e daí depois a gente não come mais ela, e daí depois a gente volta a comer. Então agora que voltou a aparecer esse alho na feira, eu tô bem empolgada voltando a fazer a minha massa ao alho e óleo que eu criei ano passado. Já peguei eles aqui e agora eu vou picar. Eu normalmente não conto eles antes, eu vou picando e vendo pelo volume, porque eles variam muito de tamanho. Às vezes tem uns que são enormes, e às vezes tem uns que são menores, tipo do tamanho de um alho normal. Então eu vou picando e vou vendo, e aí quando eu tiver um morrinho mais ou menos bom, eu começo a cozinhar. A única coisa chata desse alho aqui é que ele gruda muito nos dedos, e como ele não é pequeno como o outro, tu não consegue fazer aquilo de amassar com a faca e já descascar, sabe? Porque ele é muito grande, não funciona fazer isso com a faca, que não sai tudo, não. Bom, todo o nosso alho está descascado, agora é só picar. Ou cortar ele da maneira que vocês acharem melhor. Pode ser em lascas, pode ser em tirinhas, pode ser picadinho, pode ser do jeito que vocês acharem melhor. Esse eu gosto de cortar ele em tirinhas. É a maneira que eu acho mais fácil. Então é como eu vou fazer. Uma coisa que vocês podem fazer também, para quem gosta de fazer massa ao alho e óleo com lascas de alho, é usar um cortador tipo um mandolim, que aí vocês conseguem fazer as lasquinhas sem precisar fazer com a faca, vocês mesmos, uma por uma. Eu não me preocupo muito em fazer as tirinhas muito fininhas, porque um pouco da ideia desse molho que eu faço é que o alho vai dar uma desmanchada. Então eu não me preocupo em fazer muito pequeno, não. Ó, minha água já está fervendo aqui. Au! Então eu vou colocar a minha massa para cozinhar. Eu gosto de usar esse tipo de massa, que é seca, é industrializada, mas são aquelas que é tipo massa caseira, que ela é mais... como é que eu vou dizer? Ela tem mais amido, parece. Ela larga mais amido assim, ela não é tão lacrada, digamos. E aí eu gosto porque ela se mistura melhor com esse molho, da massa ao alho e óleo. Normalmente eu não sou tão fã dessa massa, mas para esse molho eu acho que fica simplesmente perfeito. Ela leva aproximadamente uns 10 minutos para cozinhar, que é mais ou menos o tempo que a gente ainda tem para preparar aqui a nossa receita. Sal na água, que eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer. Dá uma mexidinha. E aí eu já vou ligar aqui a minha frigideira para ela ir aquecendo. Enquanto eu pico o meu último alho. Vou colocar aqui meu azeite de oliva. Como eu não uso muito óleo para fazer essa massa ao alho e óleo, eu uso azeite de oliva mesmo. É importante ser bem cuidadoso para não queimar o alho. Se vocês não têm certeza se não vai queimar, melhor sempre errar para o fogo um pouquinho para baixo do que muito alto e a gente acabar queimando. Porque alho quando queima, estraga tudo. Um pouquinho mais de óleo. E o tchã dessa receita é que a gente vai deixando o alho cozinhar aqui. Quando ele começar a secar e meio que se grudar uns pedaços nos outros, é que a gente vai colocar um pouquinho de água para ele ir soltando. E para deixar esse molho bem cremoso, eu uso a própria água do cozimento da massa, que já pegou um pouco do amido da massa que foi sendo liberado conforme ela cozinha. E é por isso também que eu não vou colocar sal agora. Eu vou deixar para provar depois e ajustar depois. Porque como eu vou usar a água da massa que já está salgada, pode ser que seja o suficiente. Bom, então agora enquanto o meu alho está aqui fritando, eu vou ir colocando a minha manjerona aos poucos, sem pressa, conforme o alho vai fritando. E eu vou cuidando para ele não queimar. Se ele começar a ficar muito dourado, a pegar, eu coloco um pouquinho mais de óleo ou já vou colocando água. A manjerona é mais gostoso se vocês tiverem uma manjerona já seca. Dá para usar fresca, eu já fiz essa receita com ela fresca e funciona. Mas fica mais gostoso se ela estiver seca. Mas assim, seca que vocês compraram fresca, né? Se vocês forem comprar industrializada de pacotinho, não vai ser tão gostoso e vocês vão precisar colocar bem mais do que eu estou colocando aqui para dar o mesmo sabor e o mesmo aroma, porque ela vai perdendo um pouco do sabor conforme ela vai ficando na estante de supermercado esperando para alguém resgatar ela. Meu alho está começando a fazer aquilo que eu falei de se grudar todo e dourar nas pontinhas. Então eu vou colocar a minha água aqui. Cuidado! Então a partir do momento que eu coloquei a água, meu molho está pronto já. E o meu timer acabou de apitar, então eu já posso tirar a minha massa. Eu vou desligar aqui e vou provar, só para garantir que ela está cozida, mas normalmente essa massa aqui eu gosto al dente. Está pronta? Eu vou escorrer ela e aí vou misturar ela aqui. Como a panela de ferro guarda bastante calor, eu já vou desligar. Gente, eu amo essa receita. Não estou falando isso só para vocês assistirem as receitas do canal e para vocês fazerem a receita em casa. É porque eu realmente amo muito. Mas é isso. Eu espero que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham percebido como é fácil fazer essa receita. Muito obrigada por assistir mais uma vez e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!